Oi, meu nome é Igor Delgado de Melo, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e autor do livro Estimação de Estados, uma abordagem sistêmica sobre qualidade de energia. Esse livro é indicado para todo aquele profissional e estudante de engenharia elétrica que deseja aprender um pouco mais sobre as principais técnicas que nos permitem estimar grandezas elétricas em sistemas de potência, bem como a sua qualidade de energia. Nesse livro você vai entender um pouco mais sobre como nós podemos estimar grandezas elétricas em um sistema elétrico inteiro, pressupondo a existência de um número reduzido, limitado, de medidores otimamente instalados, alocados em campo. Essa é a grande mágica que a estimação de estados faz, supondo uma quantidade reduzida de medições obtidas em tempo real, como nós podemos estimar grandezas elétricas em linhas de transmissão, unidades geradoras, centros de carga, níveis de tensão diferentes, níveis de distorção harmônica diferentes. Essa obra foi feita com muito carinho, ela está ambientada no contexto de redes elétricas inteligentes e o leitor pode aprender através de exemplos práticos e exercícios ilustrativos com bastante facilidade as principais técnicas que nos permitem monitorar os sistemas elétricos. Bom, eu espero que você goste da leitura e eu vou ficar esperando o seu feedback. Combinado? 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 Combinado?